Música Se herda, Senhor, e recebe mesmo sobre ela a base, a direção e a emoção do Senhor Deus, conquistar, Senhor Deus, como o fruto do nosso trabalho, do nosso pão de cada dia, que o Senhor possa prosperar e possuir a graça, Senhor Deus, a cada dia, a este lugar e as forças para cada um. E o que eu agora fizemos? Pai nosso que sai do céu, nos santificados, que nos encomenda, venha a nós, vosso Deus, seja reino de nós, que nos encomenda, assim na terra como no céu. O pão nosso, a cada dia em que nos encomenda, verboai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em geração mas livrais do mal Amém Amados, que a graça e a misericórdia, o poder e a graça do Senhor sejam cada um de nós e obrigado por esse momento assim em nome de Jesus Amém